Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje eu vou fazer o vídeo da revista do ciclo 14 de O Boticário atendendo a pedidos. Eu não sou muita de fazer esse tipo de vídeo no canal, por falta de tempo, mas eu vou atender aos pedidos. Então, vamos lá! Essa é a revista do ciclo 14 do Boticário, que tem validade do dia 3 de setembro a 23 de setembro, certo? Então, vamos lá! Tá repleto de promoções. Eu vou pular algumas páginas para poder andar mais rápido. Aqui é uma pegada geral que o Boticário está fazendo agora no começo da revista, uma chamada para todas as promoções. Eu não vou falar sobre cada uma agora, mas vai estar tudo detalhado mais lá na frente, tá? Mas é uma boa página para printar, para compartilhar para os clientes. Aqui são os índices. Bem, aqui já está falando dos Floratas, que estão todos promocionados, né? O lançamento de, que é o Florata Lamore, de R$ 95,90 por R$ 75,90. E o desodorante e o licor hidratante também promocionado. Bem promocionado. Desodorante por R$ 23,90. E o licor hidratante por R$ 47,90. Aqui já são os demais. O Flor Secreta e o Amor de Lavanda também por R$ 75,90. E seus comprimentos, já estão com um preço melhor. De R$ 89,90 por R$ 71,90. E aí tem os seus comprimentos também aqui embaixo, todos promocionados. as tradicionais ânforas, todas promocionadas, de R$ 85,90 por R$ 67,90. aqui linda e acordes, normal. Lili também, só com... com referência só aos hidratantes, os cremes acetinados, que vão estar todos promocionados por R$ 75,90. aí toda a linha de Lili, perfume normal e os hidratantes. E temos os kits aqui ainda, ó. O kit My Lili, que vem com o hidratante e o perfume, R$ 124,90. E aqui o hidratante, o perfume e mais... deixa eu ver, mais um desodorante para as mãos. R$ 139,90. Elisee, perfumaria, tá normal. Salvo os hidratantes acetinados, R$ 75,90, como o do Lili. Gramur normal, tá tudo regular com os Gramur, nenhuma promoção. Os intenses, de R$ 89,90 por R$ 62,90. Tanto o itensi tradicional, como o opes. O... a linha da Make B, o balé, tá de R$ 139,90 por R$ 97,90. Barroco também, idem igual. E o Make B tradicional, é do Parfum, de R$ 153,00 por R$ 106,90. Linha Make B regular, teve promocionada antes, né, no ciclo R$ 12,00. Coff normal. Aqui nós temos o insensatez, de R$ 89,90 por R$ 71,90. E diz que o preço baixou. Provavelmente vai ficar um preço mais acessível. Aqui também nós temos a linha Egeo, tá tudo normal. Apenas chamando a atenção que o Egeo Bomb, também o preço baixou. Ele era R$ 109,90, agora tá sendo vendido por R$ 99,90, igual aos outros da linha. Aqui também tudo normal, chamando a atenção também para o Egeo Bomb feminino, que baixou o preço. Malbec Clube Intenso, promocionado, de R$ 139,90 por R$ 125,90. E tem o acessório aqui também, que é uma necessaire, de R$ 49,90 por R$ 39,90. Aqui também, ainda temos todos os comprimentos da linha Malbec Intense, que foi lançamento recente. Tudo promocionado, ó. Cabelo R$ 25,90, corpo R$ 27,90. Loção hidratante por R$ 31,90, né. Que é o sabonete líquido aqui, ó, R$ 27,90. Aqui nós temos o creme de barbear por R$ 43,90. O pós-barba R$ 41,90. E o hidratante, pra deixar a barba macia, que é o óleo para a barba, R$ 31,90. Aqui também, o Malbec Gold, de R$ 159,90 por R$ 143,90. O desodorante tá saindo por R$ 23,90. E a necessaire, R$ 51,90. Aqui também, tudo promocionado na linha Malbec. O absoluto por R$ 125,90. Esse kit aqui, por R$ 55,90. E temos tudo promocionado aqui embaixo também, ó. O desodorante Roulon, por R$ 15,90. O spray, R$ 23,90. E tem o refil também, por R$ 17,50. Os antitranspirantes, R$ 23,90. O hidratante desodorante aqui, R$ 26,90. O sabonete líquido, R$ 24,90. A espurma de barbear, R$ 33,90. E o pós-barba, R$ 35,90. Beleza? E aqui também, ó. O Malbec tradicional, R$ 116,90. Malbec Sport, também promocionado. R$ 125,90. E o kit Malbec, aqui, ainda que tá no catálogo, por R$ 124,90. O desodorante, R$ 23,90. E o refil, R$ 17,50. O creme de barbear, R$ 25,90. E o pós-barba, R$ 35,90. Aqui, nós também continuamos ainda com o Malbec, que é o Nuá R$ 125,90. Todos os comprimentos aqui, ó. Estão todos no mesmo preço. O aerosol, R$ 23,90. O spray, R$ 23,90. Refil, R$ 17,50. Pós-barba, R$ 35,90. O creme de barbear, R$ 25,90. O shower gel, R$ 24,90. E aqui temos o kit, também, do Malbec Trio, R$ 139,90. Que são as miniaturas com 50 ml. E aqui, o Malbec Prey, R$ 74,90. Aqui, também, nós temos o Quasar. Os Quasar desodorante, todos por R$ 79,90. Está promocionado, ele já vem, assim, há algum tempo. Porque está uns murmúrios por aí que vão mudar a embalagem, né? E mudando a embalagem, vocês já sabem, né? Alguma coisa também muda na perfumaria, né? Então, se tratando do Boticário, é o que ocorre. Então, quem quiser aproveitar a promoção de R$ 79,90 e fazer os seus estoques de Quasar, tá? Essa é a hora. Espuma de barbear, R$ 33,90. Gel pós-barba, R$ 35,90. Aqui, temos os desodorantes por R$ 23,90. E o refil, R$ 17,50. Aqui, o aerosol, R$ 23,90. Os rolon, R$ 15,90. E esse kit Quasar aqui, que está com 30% de desconto, está saindo por R$ 104,90. Está bem promocionado. Aqui na linha Arbo, temos o Ocean, por R$ 79,90. E aqui, temos esses lançamentos aqui, que são os acessórios, R$ 31,90. E aqui também, a colônia, por R$ 79,90, que é o tradicional. E os comprimentos aqui, refil R$ 17,50. Body spray desodorante R$ 23,90. E o antitranspirante aerosol por R$ 23,90. ZAD, tudo normal. O Omani, apenas o kit aqui embaixo, que está promocionado, por R$ 118,90. Aqui, nós temos o Conexion, por R$ 66,90. E os desodorantes, por R$ 23,90. E o refil R$ 17,50. Aqui, tudo regular. A linha MEN, também, regular. Aqui, nós temos os desodorantes, todos promocionados da linha Florata. Os desodorantes antitranspirantes, a R$ 23,90. E os refil, a R$ 17,50. E temos o lançamento aqui, do Cuide-se Bem, por R$ 14,90. E os rolons aqui, R$ 15,90. Aqui, está tudo regular. Aqui, nós temos as promoções. E com o lançamento de edição ilimitada. Cuide-se Bem, com a loção hidratante, feito mate, 200 ml, por R$ 23,90. Temos, também, o protetor facial, por R$ 38,90. Na ativa spa, de limão e patchouli, R$ 43,90. E a necessaire, por R$ 31,90. Aqui, também, está tudo promocionado. Tudo no mesmo preço. Os bars pré, R$ 31,90. Bem em conta. E o resto aqui, tudo promocionado, o mesmo preço. R$ 23,90, R$ 18,90, R$ 14,90. E o de 400 ml, aqui, por R$ 33,90. E a caixinha de sabonete, R$ 9,50, com duas unidades. Aqui, nós temos os protetores solares, também, todos em promoção. O óleo de canela, R$ 35,90. O corporal, R$ 32,90. R$ 35,90. E o facial, R$ 38,90. E aqui, o bronzeador, por R$ 35,90. Aqui, é o preço que já havia dito antes, né? Os hidratantes, tudo por R$ 33,90 da linha Cuide-se Bem. E o refil, por R$ 27,90. Aqui, nós temos, também, os de 200 ml, por R$ 21,90. A necessaire, já foi falada ali. Aqui, nós temos os desodorantes para as mãos, R$ 18,90. Aqui, é um kit, por R$ 69,90. As capinhas, tudo por R$ 11,90. O hidratante para as mãos, R$ 13,50. E o gel antisséptico, também, R$ 13,50. Aqui, tá tudo regular. Aqui, regular. Aqui, também. Então, aqui, onde não tem promoção, eu vou passar mais rápido, para acelerar um pouco. Aqui, já esteve tudo promocionado na anterior, né? Então, agora, aqui, tá com só, apenas, o body spray da linha Nativa Spark, vão estar todos promocionados por R$ 43,90. Aí, ó, tudo R$ 43,90. Aqui, tá regular. Com a chamada, apenas, para o body spray. E temos, aqui, também, esses kits, aqui embaixo, né? Com a banheirinha, por R$ 96,70. Aí, só, apenas, o body spray. Aqui, nós temos um kit, aqui embaixo, do body spray e do sabonete líquido, por R$ 88,80. Apenas, aqui, é o body spray, que tá promocionado, por R$ 43,90. Aqui, tudo ok. Aqui, tem o conjuntinho do body spray, com a banheirinha, por R$ 62,80. E, aqui, a necessaire, por R$ 47,90. Aqui, tudo normal, tudo normal. Regular, regular. Aqui, temos um lançamento, ó, do... Desses kits promocionados, aqui, ó, por R$ 89,90. São lançamentos que saíram agora, nesse ciclo. Aqui, novos lançamentos, ó, de uns kits. Só não estão promocionados. Aqui, nós temos lançamentos, ó. O Intense Toalha Demaquilante, de R$ 24,90 por R$ 19,90. A base líquida, de R$ 36,90 por R$ 28,90. E, o Serum Facial Antidade Diurno, de R$ 99,90 por R$ 79,90. Aqui, já falou da base, né, que foi o preço dali, R$ 28,90. Aqui, então, fala da mesma base. Tudo regular. Temos esse kit aqui, ó, da Necessaire com os pincéis, de R$ 73,80 por R$ 59,90. Aqui, regular. Aqui, nós temos a toalha demaquilante por R$ 19,90, que fala novamente nela. Sem novidades. Linha Make B, tudo sem novidades. Aqui, nós temos o primer em oferta, de R$ 69,90 por R$ 55,90. E, aqui, o primer facial, clareador, também por R$ 55,90. E o demaquilante bifásico, por R$ 41,90. Aqui, tá tudo regular. Regular. Aqui, nós temos a Necessaire de maquiagem, de R$ 45,90 por R$ 35,90. Aqui, tá tudo regular. Sem novidades nenhuma. Aqui, diz que o preço baixou. R$ 198,00 não é um preço barato. Aqui, nós temos aquelas promoções que já foi falado ali atrás, né? O mousse, R$ 44,90. O refil, R$ 33,90. O serum facial, R$ 79,90. O peeling esfoliante, R$ 46,90. Aí, temos um kit aqui, que vem com a mousse, tonificante, hidratante. Tudo em pequenininho, né? Ideal pra viagem. Por R$ 87,90. O creme redutor de olheiras, R$ 44,90. E o Nutri Detox Noturno, por R$ 61,90. E aqui, também, nós temos o hidratante multiprotetor diurno, R$ 61,90. Aqui, já, todos, um apanhado das ofertas, que já foi tudo falado lá atrás, tá? Sem novidade nenhuma. Vocês podem printar, pra compartilhar com as clientes. Aqui, também, ó, os kits que já foi falado lá atrás, R$ 55,90, R$ 45,90. Aqui, também, já foram todas as promoções que já foram, a maioria falado lá atrás. Mas, em todo caso, ó, o shampoo, Burberry Ameixa, por R$ 21,40. O condicionador, a R$ 22,70. Que, acho que é tudo na embalagem antiga ainda, né? Que acho que tá diferente. Aqui, a máscara capilar, R$ 26,90. O óleo de tratamento, R$ 35,90. O creme capilar, R$ 22,70. E a máscara capilar, terapia do caviar, R$ 26,90. E aqui, também, e esse kitzinho aqui, por R$ 50,90. Toda a linha, 40% de desconto, por estar na embalagem antiga. Os sabonetes foliantes, aqui, de 200ml, R$ 18,40. Aqui, o sabonete cremoso, R$ 17,90. O sabonete em barra, R$ 5,70 cada um. Aqui, para o corpo, o sabonete líquido, R$ 17,90. E aqui, são as águas, os bores prestes, na embalagem antiga. Todos promocionados ainda, a R$ 41,90. Aqui, também, continua, tudo a embalagem antiga, né, que ainda tem. Vai tudo, R$ 29,90. O esfoliante, R$ 32,00. O sabonete líquido exótico, R$ 22,10. O creme para as mãos, R$ 22,70. O exótico ameixa, R$ 17,90. O vinho terapia, creme para as mãos, R$ 22,70. E aqui, ainda, fala-se nos óleos hidratantes, R$ 37,90. E aqui, ainda temos os kits. O kit Natura, Nativa, Natura, desculpem. O kit Nativa Spa ameixa, R$ 76,90. O kit Malbec, R$ 139,90. O Sport, R$ 124,90. O kit Quasar, R$ 104,90. O Lily, R$ 139,90. O Omani Black, R$ 118,90. E aqui, o My Lily, R$ 124,90. Aqui, tem a mais promoções, né? Que já foi falado lá atrás, R$ 75,90. O Cuide-se Bem Hidratante, R$ 33,90. E o Lily Hidratante, R$ 68,90. Aqui, o Cuide-se Bem, R$ 21,90. E o Nativa Acetinado ameixa, R$ 58,90. E aqui, na contra-capa, nós temos os lançamentos de edição ilimitada. R$ 33,90. O de 400 ml. E o de 200 ml é a R$ 23,90. E o Bug Splash a R$ 31,90. Bom, pessoal, era essa a revista, tá? Bora aproveitar as promoções. Ok? Até o próximo vídeo. Beijo!